Respira fundo, companheiro, respira fundo, respira fundo, respira fundo, companheiro. É, minha gente, tudo tem começo, tem fim, mas a dona aqui não dá pra viver junto mais não. Aqui não, a cascavelha, aqui a cobra brava, no começo do mundo, Adão e Eva, a cobra, o veneno, o veneno que tem a cobra, a mulher tem o veneno da cobra. Tem hora que a cobra vira uma só, uma mulher, uma cobra é um veneno só. Aqui em casa a mulher tá assim, tornou uma só, a cobra e ela é a mesma coisa. Coração ruim, não tem direito nessa casa nenhum, 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 não posso trazer nenhuma visita aqui na minha casa. É isso aí. Aí Deus ajuta que vai dar, que não vai dar tudo certo. Vou arrumar uma outra companheira, com certeza. Deus vai providenciar uma outra companheira, que entenda o meu lado da vida, o meu dia a dia. Tô com problema de saúde, mulher não quer, não tolera não. Aí tudo tem o tempo, tem o meu tempo, tem o tempo dela. Bom, vamos lá, vamos lá, o meu tempo, não está. Tá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Eu que se eu fizer um leite eu tenho que esquentar Posso deixar cair nada Deixa cair um prato no chão Dravo que nem uma fera E eu estou sofrendo com meu pé Quem já tem meu problema com saúde Sofrendo com meu pé no cravo No pé aqui que está doendo Tenho dois até três anos Opa Leite que vai quentório Está quente demais Eu faço meus vídeos aqui O que ele aparece no vídeo Não posso tirar foto de uma pessoa Não posso tirar foto de um filho de neto De um filho Vou fazer um vídeo Tinha chegado dela que chegou da igreja Fazer um vídeo dela lá com um estilo bonito Hum Vai bater Grabo da uma fera Com a onça Mais brabo que a onça Fazer um vídeo Ninguém de casa Não pode filmar nada aqui não Não pode filmar nada aqui não Eu entendo que meus direitos estão sendo cortados A netinha que vem aqui em casa Eu vou fazer um vídeo dela A mulher não deixa A netinha corre Esconde A avó manda Vai Só para lá Só para lá Pede seu vô Pede seu vô Ela está conseguindo separar E eu da netinha vou brigar com a netinha Ela não deixa Ela carrega Ela vem inteiro do colo Para lá para cá Para lá para cá Para lá para cá De inteiro do colo Parece que a neta é só dela Para mim está muito ruim Do jeito que está Não dá Do jeito que está Não dá Não 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 Naquele momento Segundo Fim É agora o fim do fim É isso gente A vida é assim né Você vive com a pessoa Que só quer pisar 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 Não posso fazer isso Não posso fazer aquilo Não posso fazer isso Para fazer aquilo Não posso fazer nada Não posso fazer isso Mas eu vou fazer isso É isso Não posso fazer isso Então A mulher é brava demais da conta Ela quer Copiar a mãe dela A mãe dela é Toda a vida que deu as ordens Lá na casa O gai não pitava nada Aí chega que quer fazer igual Só se for por cima do meu cadáver Enquanto eu estiver vivo Vou brigar, vou defender meus direitos Agora não quer fazer vida dos filhos dela Nem dela Eu não vou fazer de outras pessoas Graças a Deus sou bem recebido Aonde eu vou, nas casas Chega em casa Chega em casa Chega em casa Chega em casa Da roça E ainda eu sei que essa botina suja de bosta de boi A única coisa que ela gosta É quando eu vendo um boi Igual eu vim disso tudo tipo Seis mil Vai me dar um dinheiro aí Ah, eu gosto e quero Aí o dinheiro não tem cheiro de bosta de boi não Eu vendi duas novilhas Seis mil Dei mil e quinhentos pra ela Falei me dar um dinheiro aí Vai me dar conta Dei mil e quinhentos pra ela Do boi eu dei mil Dois quinhentos Agora eu vendi uma vaca Por quatro mil Perguntou quanto que eu vou dar a ela Vou dar o saque pra ela Venendo Venendo É Dá veneno pra ela Tomar banho Eu não sou cachorro não A viver está humilhado Gente, nem cachorro Hoje Tem hora que eu falo que estou sendo tratado igual cachorro aqui Hi hi É verdade Mas eu penso Não, cachorro é muito bem tratado Cachorro é muito mais bem tratado Muito bem Ei, você foi tomando um café Vê se não tem veneno aqui dentro não Não diz o Gino Gino Eu vou beber veneno Se ela não me quer De noite tomo cerveja De manhã tomo café Boi é um bicho muito bom Muito bom Mas quando dá pra Querer pisar na gente Eu não aceito Eu não aceito Por isso que briga Dá briga Briga duas vezes por dia Uma vez por dia Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Ela vai embora uma outra Pra morar comigo Não vai faltar não Deus vai providência Providência Vai providenciar uma pessoa Que me aceita do meu jeito Se Deus quiser Se Deus quiser Meu nome é Paulo Alberto Vicente Meu nome graças a Deus É limpo na cidade Sou um caboclo trabalhador Tenho 65 anos Gosto de trabalhar Trabalhei 47 anos no comércio E a vida é assim Vou comer um pedaço de bolo aqui Vou ver se tem veneno Se não tem veneno Misturar ele no meio do Olha o bolo aqui ó Essa mulher é boa demais Paulinho É boa boa No resto do trabalho Essa mulher é boa Parece que é Que é passar por cima do cadáver Que morre ainda Gosta de familiar E eu não Tô aqui pra essas coisas Olha o bolo que ela fez ó É chique no gosto Minha vida é essa Na casa ela cuida bem Só não cuida bem de mim É... De mim ela cuida bem O resto não posso acramar nada Cuida bem da casa Muito bem arrumada as casas Casas Mas é braba demais da conta Na hora que eu Deixar Joga no... Joga no... No oi da rua É... Se essa casa não fosse minha Eu já tava na rua É... Com certeza Beleza Parapapá Parapapaparau Olha o bolo, hein? Bolo com chocolate, cenoura A minha mulher vai embora Eu vou... Eu vou... Tem uma música Que eu gosto de ouvir Mas ela... Ela é uma música... Dramática Uma música que eu... Eu pensei em fazer o que... O que o cara dessa música fez Mas é uma música É apenas uma música Acabou com a Tereza Acabou com a Tereza O nome da música Acabou com a Tereza Vamos tomar café, gente? Lá, 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 lá Copinho de toddy Opa, tá pelando Gente, seria tão bom, né? Café da manhã Com a esposa Com os filhos Com o vento Perceja Colar E gravar Cicluir Endicaria A pimenta azeda Não Йcão Eu não posso ter o direito de fazer um vídeo do meu neto, da minha casa, é um absurdo, pra mim, casa bem arrumada, bonita, tudo arrumado, se não tiver o amor com o marido, com o marido e com a mulher, pra mim vale nada, choveiro molhado, e sim eu vou levar na vida, quanto Deus me der força e saúde, vou continuar fazendo meus vídeos na roça, estou preparando meu cavalinho pra, vou na charrete, que é uma charrete boa, cavalo bom, digo que der pra mim de carro, vou de carro, digo que não der, vou na charrete, se Deus quiser, e quando eu acho um terreninho que me agrada também, com certeza o cara me dá pra roça, se ela quiser ir, e se não quiser, amém, aluga minha casa aqui, quiser pedir, e aí 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 todo lugar que eu vou na roça, na rua, tô bem recebido, pode de cozinha, e aí 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 Ele é assim Ele gosta de comunicar com alguém Ele gosta de comunicar com o vizinho Eu, graças a Deus, comunico com todo mundo Sem chegar, sem sair Onde eu vou uma vez Portas estão abertas O coração da pessoa está aberto Estou tratado com amor e carinho Chego aqui em casa, é assim Vou entrar no poço, vou sair do carro Tem meu sexo botina suja de bosta de boi Não sei o que, não sei o que Isso pra mim é dolorido É triste É triste É triste 30 anos, que graças a Deus. Tudo tem começo, meio e fim, que foi da vontade de Deus, que vai embora. Já falou que vai embora umas 20 ou 20. Mais de 100 vezes, lá vai embora essa casa. Essa casa é ruim, tem escada. Essa casa é grande demais, tem escada para subir, para descer, para lá e para cá. Tem gente que não tem nem a casa para reclamar. Ela reclama da casa desse escada. Já pensou? Quantas pessoas não tem uma casa para morar? Ela está em reclamo. A cozinha aqui em cima é pequena. Nós fizemos aqui embaixo, o zé que é grande. Se está chovendo, está ruim. Se está dando sol, está ruim. Para que tudo está bom. Se está chovendo, está bom. Se está dando sol, está bom. É o café da manhã, com Paulo Roberto Vicente, de Vila, Minas Gerais. Deixe o seu like. Você se inscreva no canal, por favor. Deus te abençoe, hoje e mais sempre. Um bom domingo para todos. Que Deus abençoe a todos, hoje e mais sempre. E assim eu vou finalizando esse café da manhã. Café com pimenta. Café com pimenta, café com... Só que tem veneno que não tem, não. A veneno, o negócio dela é... O veneno está nas palavras. Tem palavra que dói mais do que um tiro. Nunca tomei tiro, mas doer bem. Tem palavra que mata mais do que... Dói mais do que um tapa na cara. Mais assim, vão levando a vida. A vida vão levando. Daqui a pouco esse vídeo chega na... Na casa do menino lá em Belo Horizonte. Dois de fora. Comer um pedaço dessa broca aqui, porque... Daqui a pouco eu vou para roça, mexer com o meu cavalinho. Quem do outro lado da tela aí, ó... Tá vendo aí, vendo o ovinho? Se tiver um sítio aí para brigar na casa aqui na rua... Casa comercial. 140 metros quadrados, 140 metros quadrados construídos de laio... Na mercearia. Mercearia, olha, onde é que eu trabalhei muitos anos. 32 anos. Rua Luiz Lourenço Lima, de Minas Gerais. Telefone é 3... 32... 998-009781. Falar com essa fraca figura aqui. O parroço mexer com o meu discreação. O discreação eu chego lá, sou bem subido. O cavalo vai encontrar comigo na porteira. A vaca, eu vendi ela igual um dia desse, sabe, boneca. Vim encontrar comigo na porteira. Tira o retrato no reclamo, faço vídeo no reclamo. O meu irmão está reclamando. O meu irmão está reclamando. O meu irmão está reclamando. Alô, Pedrinho. Um abraço para vocês. Vem cá ver o avô aqui. Os meninos chegam, eu vou conversar com os meninos. Vem cá, vem cá, cadastro seu avô. É desse jeito. Não é que a espanha é a idade, mas as imicadiquinhas vão ver. Vem ver como é que vai ficar o batido da lata. Quero mandar um abraço para o pessoal de Volta Redonda. Júlio César. Alô, Júlio César, aquele abraço. Júlio César. Dulce. Maria. A turma do Ney. Valdiney, Claudiney, Cidney. É de Ney. Mas não sei quem. Mas de Ney. Chama a menina. Rose. Alô, Rose. Alô, Rose. Valdiney. O esposo dela. Túler. Família dos Túler. Mauro. Maurício, a família. A Ilta e família. A Josemar e família. E mais quem. A toda a minha família. E para o meu abraço. Meu bom dia. Desejo para você do outro lado da tela um bom domingo. Que Deus te abençoe hoje e mais sempre. O pessoal de Belo Horizonte também, BH. Cristóvão de Oliveira e Gustavo de Oliveira. Para a Daniela e para a Fernanda. Para a Marinha, filha do Gustavo e do Fernanda. Juiz de fora, já falei. Giovanni, Carol, Capitão Ferreira, Dona Luciene. E a outra menina, eu esqueço o nome dela. Caroline. Eu esqueço o nome. Não sei porque que eu esqueço. Carolina, Caroline, alguma coisa assim. Um é Carol. Outro esqueci o nome. Ô gente, mas a vida é assim, né? Se eu não tivesse que eu se perdoe ainda aqui do cravo. A gente tinha amassado meu cavalo de sela, de charrete. Não está de fulidado, não é? Não, mas se Deus quiser eu vou. Ele está com 12 repassos, não é? Léo Macaé que está andando nele. Foi no charrete, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esse leite está um pouquinho mais goso. Com açúcar aqui para adoçar o carne. Ô cumpadre, você que mora na roça, na zona rural. Tem um terreninho que quiser trocar na casa comercial. Só me procurar aqui. Indivíduo, menino, liderar a rua. Luiz Lorentzinho, Paulo, Roberto Vicente. Paulinho da Rádio. Domingão, sertaneiro. Prestençal. Capitã Ferreira, um abraço aí para você. Foi lá na roça comigo. Ele, Giovanna e Carol. Vou levar uma ração para o meu cavalo. Eu chamei meu enteado para ir lá ao Cristóvão. Não, não posso não. Não posso não. Aí amanhã já fala. Não vai lá não, tem que rapaz ir mais lá. O meu capitã Ferreira foi comigo lá. Graças a Deus. Giovanna e Carol. Não. 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 Ultimamente A minha sogra Minha cunhada Minha viúva Ela peguei uma coisa para carregar Ela foi para Belo Horizonte Foi para as Feito Santo Com a sogra Com a mãe dela Aí a gente foi Agora é rei das mãos, sabe o rei, que está em mãos dela, e eu estou aqui meio abandonado, jogado no canto, não é fácil não, engraçado. Graças a Deus, Deus me deu três filhos, Ana Paula, Brusa e Giovana. Você precisava que você tinha um filho que pegava uma colher na pastimeira, não tem nem. Antigamente o pessoal era mais família, mais unido. Os filhos ficavam trabalhando com o pai na roça, ou na cidade. Hoje em dia não, se ajuda os filhos a formar. Aí vem um desconhecido e rouba exagente. Olha, isso é... As abelhas assim mesmo. Quero fazer uma visita lá no asilo. Tem dois ou três anos que eu não vou lá por causa da pandemia. Tem algumas pessoas que eu conheço. Foi freguês meu há muitos anos, Zé Rosa. Alô Zé Rosa, no asilo. Asilo São Vicente e Paula. E outros mais que falaram que é muita gente. Vai fazer uma visita no hospital também. Levar uma palavra de conforto, de carinho. É isso que eu vou fazer. Eu fui na casa de um rapaz dele, Jorge. Tem até um vídeo dele aí. O Iegê falou que ele estava muito doente. Fiz um vídeo dele. Graças a Deus, com certeza. Minha presença lá foi muito bom. Bom pra mim? Bom pra ele também. A gente tem que visitar as pessoas. Levar palavras de esperança, amor e carinho. Que dias melhores de verão. Com certeza. Renovação. Renovação. Vou finalizando aqui. Tem leite aqui ainda. Meu copão de leite. Quer mandar um abraço pro Rodrigo? O cantor Rodrigo Silva. Rodrigo. Rodrigo. Se fazer um vídeo com você aí na sua casa. Rodrigo, gente. É um menino. Deve ter uns 30 anos mais ou menos. Canta muito bem. Entra no canal dele aí, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, agricultor divino. Rodrigo. Rodrigo. Cantor. Agricultor divino. Líderas. Ele canta muita música bonita. Do Bruno Marrone. Ele canta bem parecido. Quer mandar um abraço também pro outro cantor. Quando eu trabalhava na rádio. Sempre ele lá na rádio. Eu fiz um programa na Roça. chamado Domingão Sertanejo. Domingão Sertanejo. Hoje tem a presença dele. Geandro Freitas. Alô, Geandro. Um abraço pra você, pro seu pai, pra sua mãe, pra toda a sua família. Geandro Freitas. É um menino muito bom. Canta muito bem. Tem um carisma muito grande. Foi fazer um sol lá em Itaperuna. No clube. Quem convidou foi meu gerro, doutor Guilherme e minha filha Bruna. E o Pedro Augusto. Alô, Pedro Augusto. Aquele abraço. Também um abraço pra Bela. Alô, Bela. É... Bela. O pedido é Bela, esqueci o nome dela. Mas é isso aí. Estamos finalizando aqui. Um abraço pra você. Bom domingo pra todos. Que Deus nos abençoe hoje, mas senta o garanapo aqui. O garanapo pobre é mesmo. A beirada da toalha, ou então... Que Deus abençoe a todos hoje e mais sempre. Bom domingo pra todos. Já falei pro pessoal. Pessoal... Alô, pessoal de Volta Redondo também. Já falei. Todo mundo. Hoje é de Volta Redondo. Que esse que se me perdoe. Ailton, já falei. Todo mundo. Luciene. Capitão. Lá tem o capitão também. Resposta da Luciene. Pro Cid da Luciene. Pro Neto da Luciene. Neto da Maria. Pra todo mundo. Dulce. Claudinei. Claudinei. Julio César. Vamos na Rádio Feiroz. Um abraço a vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Deus te lhe valeu. Lá em São Paulo. Pra todos de São Paulo. Vai meu abraço. Meu bom dia. Especialmente pra dupla. Os dois mineiros. Antério e Almezino. Mais de 40 anos de dupla. Vários CD. Vários DVD. Muita apresentação na televisão. Inclusive no programa TV Aparecida. Programa Luiz Rocha. Também tem a outra dupla lá. Teixeira e Amambaí. Vai meu abraço pra vocês aí. São Paulo. Guarulhos. Parece que eles moram lá. É isso aí. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. O vídeo ficou um pouquinho grande. Vale a pena. Vale a pena ver de novo. Um beijo pra todos. Que seguem a gente aí. No canal. Todo dia. Dia a dia na roça. Deixa eu vou pra roça daqui a pouco. Fazer um vídeo lá. Se Deus quiser. Ontem eu não fui. Graças a Deus tava chovendo. Mas hoje eu vou. Daqui a pouco eu vou. Pra estipular. Se Deus quiser. Esperando meu. Meu cavaleiro. E o Léo Macaé. Que tá amassando o cavalo pra mim. Charrete. Eu vou. Se Deus quiser. Eu vou ver se eu ponho no charrete. Dá umas vozes aí nas vozes. Valeu. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Um abraço forte. Beijo. Um abraço forte. É assim Paulinho. É assim. É assim. E pras mulheres. Um beijo. No coração. E vamos que vamos Então dá um joinha pra nós aí Inscreva-se no canal Dá um joinha pra nós aí Compartilhe Com os amigos e amigas Se você gostou, dá um joinha Se não gostou, dá um joinha pra nós É isso aí Feliz Natal pra todos E o próximo ano novo Que Deus abençoe a todos hoje e mais sempre Saúde, paz e amor e sabedoria de Deus pra todos Um abraço aí pro Ulisses, lá em Volta Redonda Alô, Ulisses Aquele abraço, aquele divino pro Ulisses, vereador Um abraço também pro Ulisses, vereador Pro nosso prefeito Maurinho Ventura e o vice-prefeito Roberto Rocha Um abraço também pra todos, Feliz Natal pra todos Quem mais? Ana Paula, que eu falei Lívia Alô, Cristiano, alô, Lívia, alô Ana Paula, um abraço pra vocês Fiquem com Deus, até abraços pra vocês Tchau, fui Como dizia o homem F-U-I Fui F-U-I Fui Tchau Bom domingo pra todos Fiquem com Deus Até logo mais lá na roça Valeu, um abraço Bom domingo Bom domingo Tchau Bom domingo Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia